Há um certo nervosismo no ar que, tal como os níveis polínicos, provoca uma ou outra alergia. À medida que nos aproximamos do dia 1 de outubro, os espirros e os olhos inchados vão aumentando de intensidade. As alergias condicionam o nosso bem-estar. E todos nós sabemos que, quando não estamos bem, somos mais vulneráveis, fracos, expostos. O nervosismo está a mostrar as verdadeiras fraquezas e os medos que pairam por esta madeira de ouro em que há dirigentes partidários que chamam a si a responsabilidade de decidir os destinos de uma população cuja história e desígnios são muito maiores do que aquilo que as suas curtas vistas alcançam. Fiz questão de ver e ouvir atentamente os discursos do chão da lagoa. E, num misto de pena e espanto, não posso deixar de questionar como é possível um dirigente partidário brincar à descarada com a memória das pessoas e, mais, colocar em causa a soberania do voto. Cheguei ao final dos vídeos com a sensação que o Armagedão tinha tomado conta dos concelhos de Machico, Santa Cruz, Santana, Porto Santo, Fonchal e Porto Nis. Uma espécie de catástrofe apocalíptica antecedida por um qualquer golpe militar para tomar à força a gestão das câmaras municipais daqueles concelhos. Então, e não houve eleições? Não foi o povo que escolheu colocar nessas mesmas câmaras outras pessoas, outras equipas, outras cores? Então, e como é? Quando o povo escolhe uma alternativa diferente, é sinal de que a esquerda apoderou-se destas câmaras. E quando é à direita, é o quê? Por direito divino, é exemplo dos velhos costumes monárquicos? Não é de bom tom desprezar as opções dos eleitores, ridicularizando-os com ofensas gratuitas e atabalhoadas, utilizando uma estratégia já gasta, que funcionou no passado, mas com outro poder de oratória, muito mais forte e convincente, capaz de galvanizar as massas e sem ser preciso espeditar os aplausos através da eficaz banda sonora. Não é certo nem justo colocar em causa as decisões daqueles que votam. Não é correto nem honesto atirar pedras quando nem temos um telhado de vidro que nos proteja, até porque já conseguimos partilho todo. Há homens e mulheres talentosos que representam as mais diversas cores partidárias, inclusivamente os tipos de camisolinhas verdes. Há homens e mulheres talentosos que não pertencem nem precisam de nenhuma cor política. Há pessoas que apenas querem um futuro permissor para si e para os seus. Há muitos que se orgulham das suas raízes, da sua história, da sua madeira e que todos os dias lutam por uma vida digna. Há quem tenha dentes para exibir um sorriso pepsodente e há outros que falam por entre os dentes. Há quem tenha famílias lindas e fotogénicas para aparecer em revistas cor-de-rosa e há quem prefira o conforto da privacidade. Há quem faça promessas contando com o ovo no cu da galinha e há outros que são prudentes nos compromissos que assumem. Há quem tenha famílias lindas e fotogénicas para aparecer em revistas cor-de-rosa. Há quem tenha famílias lindas e fotogénicas para aparecer em revistas cor-de-rosa. Há quem tenha famílias lindas e fotogénicas para aparecer em revistas cor-de-rosa.